Vai que autorizar o árbitro vem com a França para o São Paulo Para levantar, levantou, toque de cabeça, gol! O cara! Gol! Do São Paulo! É o de Lucas, número 7! Para espantar de vez a mafate, para espantar a zica! Lucas, Lucas, Lucas marca para o tricolor! Vem a cobrança de esquentem, do lado direito, o Lucas foi lá no terceiro andar! Subiu livre, escorou firme e forte! A bola para o lado direito, a outra do gol de Nel Jardim! Festa, tricolor! Festa, São Paulina! Festa, São Paulina! São Paulo, 3! Vasco da Gama, 0! E aí, Jardim vai fazer o quê? Vai estar!